Ainda notícias policiais no bairro Operários, em Conselheiro Pena, também teve morte por assassinato. Duas pessoas que têm participação com o crime fugiram em uma motocicleta sentido ao distrito do Itatiaia. A perícia da Polícia Civil compareceu no local e constatou que a vítima foi baleada na cabeça e teve diversos cortes nas mãos e nos braços, feitos com faca. Diversos pedaços de maconha, sementes, de chavadores, seda e dinheiro foram apreendidos na casa da vítima. A dupla criminosa ainda não foi encontrada pela Polícia Militar.